Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Não reparem porque eu utilizo essa máscara aqui amigos para trazer o melhor conteúdo para vocês aqui de dicas, unboxing, tecnologias em geral Esse aqui é um personagem que eu criei para ajudar vocês do outro lado E hoje a dica vai ser para o pessoal que tem a impressora da Epson, vários modelos você pode estar fazendo esse procedimento Mas a minha impressora que eu vou estar fazendo aqui o vídeo de como fazer a limpeza é a Epson L3150 Então hoje bem simples, bem rápido, eu vou fazer a limpeza para mostrar para vocês como que saiu a impressão antes e depois Só para você ter ideia, eu fui imprimir uma etiqueta aqui de negócio que a gente compra e vende pela internet E saiu tudo falhado, o endereço nem apareceu lá, saiu tudo falhado Então a gente fez a limpeza agora e já vou mostrar para vocês o resultado e mostrar para vocês como que faz na prática Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar aí do outro lado Fechou? Bora ver aqui Então amigos, aqui é o seguinte, eu tentei fazer essa impressão dessa etiqueta, mas ficou cortando aqui o nome da rua Ficou cortando detalhes aqui de numeração, tá vendo? Ficou tudo falhada, como vocês podem observar aqui, tá vendo? Esse código de barra está falhado, aqui o nome da empresa da transportadora ficou falhado Aqui em cima, entregue a caixa e qualquer agência dos correios ficou tudo falhado, tá vendo? Mas o que mais importa aqui para a gente é o endereço, né? Porque com o endereço aqui falhado, talvez eu não vou nem conseguir postar essa mercadoria aqui lá nos correios Então o que acontece? Eu fiz a limpeza aqui da impressora no próprio painel dela E ó, a diferença, deixa eu mostrar para vocês aqui o contraste, melhorou muito, tá? Ficou muito mais escuro a tinta Não só melhorou a questão do contraste, ó, vocês podem ver que melhorou muito o contraste Ó, saiu as falhas, tá vendo? Ó, só para mostrar para vocês aqui o antes e o depois, tá? Ó, saiu o endereço aqui direitinho E aqui, ó, saiu falhado Então isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Como que eu fiz, amigos? Foi muito simples, ó Você vai vir aqui na tua impressora É, como eu falei para vocês, o modelo é Epson L3150 E vai segurar esse botão aqui, ó Esse botão aqui é responsável para você parar a impressão Quando o papel atola, você vem, aperta ele, imediatamente para, cancela, tá bom? Então você vai segurar ele, ó, até a luzinha do Power Life ficar piscando Deixa eu mostrar para vocês, ó, tá vendo? Começou a ficar piscando O que está sendo feito agora? A limpeza Então ela começa a fazer esses barulhos, esses ruídos É, imediatamente agora ela vai começar a fazer É, vai até, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, ó Ela vai começar a movimentar essa parte aqui, ó E fazer a limpeza, tá? Então é somente isso que vocês vão fazer Se sua impressora estiver imprimindo aí com falha Se você notar qualquer tipo de defeito na tua impressão Tenta fazer isso aqui antes, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Era só isso mesmo, é muito rápido, muito simples É só apertar esse botãozinho aqui, tá, ó Deixa eu mostrar bem o desenho aqui para vocês, ó Você aperta ele e segura Até a luzinha do Power ficar piscando Do jeito que está funcionando aqui agora, tá vendo, ó Ela só vai voltar a ficar boa, amigos Depois que ela parar de ficar piscando Quando a luzinha ficar acesa aí direto Então é sinal que ela já terminou o processo aí De limpeza da cabeça E você pode novamente efetuar aí as suas impressões Tá bom? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho, amigos Estamos aqui com a meta de querendo chegar Pelo menos a 100 mil inscritos Ajuda o canal, tá? Compartilha, deixa seu like, se inscreve Que estamos sempre juntos Trazendo essas e outras dicas aí para vocês Do universo tecnológico, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri